Eu sinto a tua presença nesse lugar, Deus O Senhor não falha O Senhor não mente O Senhor não muda Aleluia Quando eu olho para os meus projetos Eu confesso, fica tão difícil acreditar Quando eu olho para as tuas promessas Acredito, vai valer a pena esperar Pois eu sirvo um Deus que é tão grande Em apenas um instante Faz o impossível se materializar O meu Deus não faz pela metade Não vou viver uma parte Por completo Ele fará Eu vou viver a totalidade da promessa O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa Não vou temer O projeto vem de quem não erra O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa Quantos aqui creem que Ele é um Deus de obras completas Diga isso comigo Pois eu sirvo um Deus que é tão grande Em apenas um instante Em apenas um instante O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa Não vou temer Não vou temer O projeto vem de quem não erra O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa Meu Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa Meu Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa Meu Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa Todos creem que Ele vai dar por completo Meu Deus não falha não Eu não vou duvidar Eu sei que por completo fará Eu vou viver a totalidade da promessa O Deus de obras completas Vai fazer cumprir na hora certa De nada em alto não vou temer O projeto vem de quem não erra O Deus de obras completas Vai fazer cumprir na hora certa Eu creio No Deus de obras completas No Deus de obras completas